Eu ligo para ela e falo, mãe, estou pensando, e aí? Ah, hoje eu não posso. Não posso, você deixa para domingo, porque domingo estou sem programação. Eu acho isso maravilhoso. A minha irmã chega e fala assim, mamãe, não para em casa. Eu falo, deixa ela. Está bom assim. Então, a gente tem que preparar essa idade, que querendo ou não, é um privilégio de quem chega. Porque quem não chegou, ficou no meio do caminho. Então, quando as pessoas falam assim, está pesado envelhecer? Eu falo, sinceramente, até agora não. Por quê? Porque é tornar o corpo funcional. Você me perguntar assim, você faz musculação para quê? Para não ter osteoporose e para eu poder carregar o corpo com mais dignidade e mais independência. Certo. É isso. Se você perguntar, ah, mas isso dá na ponta da vaidade? Não. Eu quero continuar, por exemplo, foi feita uma pesquisa agora, que quanto mais você trabalha as pernas, tem força nas pernas, menor as chances de desenvolver demência. Olha aí, pessoal, vamos treinar essas pernas, todos tem mitos aí, ó. Não, todas as pessoas que passaram de 60 anos têm que malhar a perna. Ó, aprendi uma que odeio treinar as pernas. Meu Deus, tem um pavor. Por exemplo, tanto que o marcador é da tua capacidade de levantar e sentar com destreza. Tô brincando. Gente, atenção, toca o sino sacristão. Olha aí, não é só... Atenção, pessoal, olha aí, detalhe importante. A massa muscular tem uma coisa que o cérebro, ele se comunica com o seu corpo, que é a introcepção, que é um dos sentidos. A gente acha que tem cinco sentidos. Um sete, pelo menos. Ah, peraí. Sim, você tem a introcepção. O que é a intro... Você tem o olfato, paladar, tá, tá, tá. Todo mundo sabe. Você tem um outro que é a introcepção. O que é a introcepção? O meu cérebro lê o meu corpo por dentro. Você, às vezes, não tá assim, falando... Tô com uma mal-estar aqui. Isso é introcepção. É o teu cérebro comunicando com o teu corpo interno. Olha o silêncio como é importante pra você fazer isso. E tem a própria ocepção, que é o que ele dá conta do que tá em volta sem precisar abrir o olho. Por exemplo, quantas vezes a gente anda pra um lugar em casa de noite, você acende a luz? Verdade. Você sabe onde tá a cama? Você sabe. O teu cérebro se comunica com o que tá ao redor. Interessante, né? Então, é importante... Hoje... Nós somos ETs mesmo, né? Nós somos deslumbrantes. Nós somos uma máquina deslumbrante. E fica o pessoal achando que a inteligência artificial vai tomar nosso lugar. Só se a gente resolver partir e deixar, né? É, verdade. Porque assim, não tem como. A própria ocepção, você tá muito ligada, você tem que ter a musculatura. Ah, entendi. Porque você já notou que quando a gente vai dar dois passos pra lá, você sabe... O cérebro sabe exatamente a força que você tem que fazer. Se você tá num plano inclinado, você aumenta a potência. Essa musculatura é fundamental pra que seu cérebro continue ativo. E te manter independente. Que interessante. Então, vamos malhar a perna. Malhar a perna. A terceira idade inteira. Malhem perna. Pode malhar tudo, mas as pernas têm conexão direta com a área do cérebro que evita... Vou assumir esse compromisso. Vou deixar de ser preguiçoso com as minhas pernas. A terceira idade inteira com as minhas pernas.